Olá para você que está acompanhando a programação da TVUFG. Eu sou a Gabriela e está começando agora a agenda de hoje. Com ela você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. As inscrições para o 8º Workshop Internacional sobre Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em bacias hidrográficas estão abertas. O evento acontece de forma online entre os dias 24 e 27 de novembro. O workshop vai contar com conferências, mesas redondas, palestras e minicursos. A transmissão será feita pelo canal oficial da UFG no YouTube. Para saber mais informações acesse labogef.iesa.ufg.br O 14º Festival de Artes Cênicas será transmitido pelo canal oficial da UFG no YouTube entre os dias 19 e 26 de novembro. A temática dessa edição é a Nova Anormalidade. O evento é uma realização da Escola de Música e Artes Cênicas em conjunto com o Centro Cultural da UFG e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Para saber mais informações acesse o site ufg.br. Estão abertas as inscrições para o 1º Colóquio Estabelecimento Prisionais, Realidade, Construção e Gestão. O evento acontece nesta quinta-feira e as inscrições podem ser feitas até essa data. O Colóquio é realizado pela Faculdade de Direito, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas e também pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. O evento será transmitido pelo canal oficial da UFG no YouTube. E para saber mais informações e realizar a sua inscrição, acesse epgdp.direito.fg.br. Essa foi a agenda de hoje. Fique ligado na programação para saber mais informações sobre a universidade. Se puder, evite sair de casa e continue tomando todos os cuidados contra a Covid-19. Até a próxima e tchau, tchau!